Nesta terça-feira, às 7 da noite, tem o duelo do Atlético Mineiro com o Atlético Paranaense. A partida vale pela quarta rodada do Grupo G da Libertadores, e vai ser disputada em Belo Horizonte. Te liga só que o jogo vai ter transmissão exclusiva do Parma Plus pelo streaming. Não tem TV aberta, nem TV fechada. O técnico Eduardo Cudê tem alguns problemas pra montar o galo. Ele não conta com o Otávio, com o Alain, com o Pedrinho e com o Kardec. Todos lesionados. Dá uma conferida no provável time do Atlético Mineiro. O goleiro é Everson. Mariano, Nathan Silva, Gemerson e Rubens formam a defesa. Zarathio, Batalha, Johan e Pavon no meio de campo. E no ataque, Hulk e Paulinho. Já Paulo Turra não conta com dois jogadores pra montar o furacão. O Cittadini e o Marcelo Cirino estão afastados por lesão. Confere aí no campinho a provável escalação do Atlético Paranaense. O goleiro é Bento, Kelvin, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando formam a defesa. Eric, Christian e Fernandinho no meio de campo. No ataque, Canóbio, Vitor Roque e Pablo. Confere a programação do canal do AllSport no YouTube que tá imperdível. De segunda a sexta, sempre ao meio-dia, chega o de primeira. Com muita informação, entrevistas e a participação de toda a reportagem do AllSport que te coloca por dentro dos bastidores do Mundo da Bola. Também de segunda a sexta, às seis da tarde, tem o fim de papo. Aquele debate que te mostra todos os pontos de vista sobre as informações que aconteceram ao longo do dia. Além disso, te prepara pra tudo que vai ser notícia no dia seguinte. Eu sei que você curtiu, então tá esperando o quê? Te inscreve no canal do AllSport, deixa o like nesse vídeo e é importante que você ative o sininho de notificações pra ser avisado a todo novo conteúdo que for publicado, tá certo? Eu quero pra fechar saber a tua opinião. Vai dar galo ou vai dar furacão no jogo da Libertadores? Deixa a tua opinião nos comentários desse vídeo. Uau!